Uma visita ao museu é a certeza de muito aprendizado, por isso a PUC Goiás tem museus que estão sempre abertos à comunidade. E na Semana Nacional dos Museus a programação está ainda mais especial. É impossível pensar no cenário museológico de Goiânia sem pensar na PUC Goiás. E por isso a universidade não poderia ficar de fora das comemorações da 14ª Semana Nacional dos Museus, uma temporada cultural promovida pelo Ibram em todo o país. Para marcar a abertura do evento, um café da manhã foi promovido na manhã de hoje no Instituto de Pesquisas e Estudos Brasil Central, fundado pela Sociedade Goiana de Cultura, que é ligada à PUC Goiás, e que também promove a exposição Paisagem Religiosa. Qual que é a ideia? É tentar trazer a comunidade para dentro do museu, para dentro dos institutos históricos, e pensando nesse tema, Paisagem Cultural, nós pensamos, como nosso principal foco é a história de Goiás, nós pensamos, vamos trazer então uma paisagem histórica de Goiás. Então surgiu a ideia dessa exposição, que é Paisagens Religiosas, e nós escolhemos fotografias de capelas e igrejas de Goiás do século XVIII, XIX e XX. O reitor Volmir Amado e todos os membros da reitoria da universidade estiveram presentes, exaltando a importância dos acervos da nossa universidade e a sua importância para a educação e a cultura. O museu é um espaço profundamente educativo, é um espaço de formação, inclusive da cidadania também. O museu é um lugar onde você se permite uma análise sociológica, da ocupação dos espaços rurais e urbanos, da ocupação do espaço na região centro-oeste. Os nossos três museus retratam esse compromisso da PUC Goiás com a preservação da história, da memória, da cultura de um povo. Durante toda a semana, os museus da PUC Goiás estarão abertos para visitação das 8 às 18 horas. Durante toda essa semana, nós que somos integrados ao Museu PUC, teremos a exposição Goiânia, a arte de eco, patrimônio adormecido, que vai ficar na galeria da área 3, ao lado do Museu PUC, até o dia 20. E teremos também essa exposição que está sendo aberta hoje aqui no IPHBC e que vai ficar até o dia 20. Lá no museu vai estar aberta a visitação, vai ter quem quiser marcar horário no museu para poder fazer uma visita, vai ter gente para poder guiar lá no museu. Então, vai ser uma semana de trazer a comunidade para dentro do Museu PUC e para dentro do IPHBC.